Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelas palavras, presidente da Fundação, Paulo, por abrigar também a nossa produção. Obrigada ao Marcelo e à Rose pelas falas iniciais. E também queria agradecer por ter sido convidada para participar desse grupo naquele momento de desespero. O momento em que enfrentávamos o duplo desespero. O desespero do governo Bolsonaro e o desespero da pandemia. E, para mim, foi uma grata surpresa, acho que não por acaso, ter sido chamada para participar desse grupo, pelo fato de eu exercer, de uma forma bastante livre, posso dizer, uma crítica ao meu próprio campo disciplinar e, inclusive, àqueles que me formaram, muitos dos quais arquitetos urbanistas que estão na fundação do Partido dos Trabalhadores e que estiveram à frente de lutas muito fundamentais para o avanço nessa área e que tiveram à frente da formação, inclusive do Ministério das Cidades. Mas que, a meu ver, foi um paradigma muito fundamental que precisa ter agora uma reflexão mais crítica sobre seus resultados no atual quadro histórico que atravessamos. vou deixar um pouco mais evidente isso e acho que foi também uma grata surpresa encontrar o Raul e chamar o Bruno, que é um pesquisador mais jovem que também topou estar conosco na escrita desse texto, que era um sentido de retomar, e não por acaso essa palavra no título do nosso texto, Cidades na Retomada de um Projeto de Desenvolvimento, retomar a ideia de Projeto de Desenvolvimento de uma forma descolada de certos tabus que foram ali muito presentes em uma ideia que colou a ideia de Projeto de Desenvolvimento ou a ideia de planejamento ao período mais nefasto estudando essa história que foi o período ditatorial militar. Então, o nosso desafio era mesmo retomar essa ideia de Projeto de Desenvolvimento e de Planejamento Urbano e Regional, buscando mostrar que existe um legado de pensamento sobre isso que está desvinculado do período ditatorial, que vem, inclusive, de antes. E, desse ponto de vista, um pouco voltando na discussão que o Marcelo colocava anteriormente, como é que a gente faz para enfrentar a captura do Estado por esses interesses mercadológicos? E, quando a Rose fala, quando a gente fala com os institucionalistas que dizem que as instituições estão funcionando, no caso do planejamento, do campo do planejamento urbano, o paradoxo é diferente, porque somos formados para planejar cidades e, entretanto, do ponto de vista teórico mais denso do campo, o que é afirmado a todo tempo é que o planejamento urbano e regional é um instrumento ideológico para a manutenção dos interesses do mercado, da burguesia, etc. As afirmações, as interpretações que são mais pautadas por uma determinada vertente do materialismo, do marxismo. Se nós chegamos nessa conclusão apenas de que o planejamento urbano e regional é um instrumento puramente ideológico, como é a própria crítica à institucionalidade, a nossa própria profissão perde a razão de ser, do meu ponto de vista. Então, o que eu venho colocando e que encontrei um ponto de diálogo muito bacana com os colegas, foi pensar que, para que nós tomemos de volta a capacidade de planejar de verdade, nós precisamos olhar para outras tradições teóricas, ou, inclusive, para outras formas de interpretação materialistas da história que incluam a história, e pensem, inclusive, a disputa pelo Estado como uma parte do processo histórico, e não algo estruturalmente dado e fechado e atemporal. Não o Estado como uma caixa fechada e hermética, mas o Estado mesmo como um campo de disputa. E aí, nesse sentido, então, nós buscamos construir um texto que colocasse o que são os desafios atuais e quais as possíveis maneiras de enfrentar esses desafios, superando o que são os paradigmas atuais do planejamento urbano, que, a nosso ver, por exemplo, é a mobilização ou a utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade como simples regras de gestão da cidade como mercadoria. E tentássemos, voltando ao que o Marcelo falou no início, entender o planejamento como um instrumento de disputa pela aplicação dos recursos públicos e por uma direção desses recursos públicos. Como um exemplo, vamos olhar para a tragédia que nós estamos vivendo nesse momento e diante do que é a emergência climática e o próprio problema estrutural do emprego e os demais temas que estão no livro, que estão colocados no livro, é preciso, por exemplo, criar um caldo intelectual e cultural que volte a colocar sem tabu a necessidade de planejar territorialmente esse país para redefinir a distribuição da população dentro dele e superar a ideia de que nós temos que manter o nosso melhor pensamento intelectual voltado para as disputas metropolitanas em torno à habitação na área central ou a questão das zonas especiais de interesse social ou a questão da definição das margens de rios como áreas de preservação permanente e tudo mais. Tudo isso existe, são marcos legais que estão definidos, mas que não bastam. e como capacidade planejadora do Estado já estão dando seus totais sinais de esgotamento. Eles viraram peças inclusive de reprodução de renda diferencial no interior das próprias cidades. Então, o texto se colocou mesmo nesse sentido, tentando entender quais são os problemas que estão colocados pelas cidades, enfrentar, colocar a possibilidade de desnaturalizar as metrópoles como dados da natureza atual, da contemporaneidade, e colocar o desafio de reorganizar as cidades brasileiras em termos regionais e nacionais, inclusive pensando redirecionamento de investimentos econômicos, etc. A meu ver, nós temos poucas cabeças nas universidades pensando sobre isso. Falo muito do meu lugar específico, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o planejamento urbano e regional é algo que, o planejamento regional é algo que quase aparece de uma maneira muito marginal no próprio ensino, são alguns professores que falam nisso e a maioria dos que pesquisam sobre isso estão bastante voltados às questões das regiões metropolitanas, especificamente, não dos territórios de uma maneira mais ampla, pensando, por exemplo, a questão rural no Brasil e a nossa grande capacidade intelectual muito voltada ainda para a agenda do plano diretor e da aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que, a meu ver, foi um ganho, foi uma conquista, mas que acaba, nesse momento, dando os seus sinais de limite. Não é fácil falar isso para os meus colegas, não é fácil falar isso para pessoas que me formaram, que foram os meus queridos professores e que, como eu disse, são responsáveis por conquistas inegáveis nesse campo. mais que, pelo próprio desafio que foi lançado pelo Márcio, pelo Marcelo, pelos colegas, nós acreditamos que era um espaço para poder falar sobre isso, esperando, inclusive, que ecoe, de alguma maneira, no interior da Fundação e no interior do Partido dos Trabalhadores, que tenha como horizonte esse tema para pensar um projeto de país. É isso. do Partido dos Trabalhadores. Dois